O Estado Estadual Miro Sanova reuniu com a Secretária de Junta de Saúde do Estado, a doutora Ivete Pacho, para falar e acertar detalhes acerca de um milhão que o próprio deputado aprovou, a emenda que foi aprovada pelo deputado acerca do combate ao coronavírus. Esse um milhão será destinado exclusivamente para o combate do novo coronavírus. E essa reunião foi justamente para acertar detalhes de como esse dinheiro iria ou vai ser distribuído. Vamos conferir a fala do deputado e da secretária. Estou agora aqui com a Secretária de Junta de Saúde, doutora Ivete Pacho, onde estamos discutindo os encaminhamentos da nossa emenda de um milhão de reais, que tem como objetivo o combate à pandemia. Estamos definindo aqui quais são os municípios que serão contemplados, vários municípios do estado do Pará e brevemente nós vamos poder estar assinando com esses municípios a ordem da SESPA para poder comprar esses equipamentos e tudo o que for necessário para a saúde. Então eu quero agradecer ao governador Alda Barbalho, que está dando um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho nesse momento tão difícil que a população paraense está enfrentando. E também parabenizar aqui a Secretaria de Junta de Saúde, a senhora, o secretário Beltrame e todo o corpo que trabalha aqui na SESPA, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, com esse trabalho incansável que vem sendo feito em toda a população paraense. Pois é, e um outro deputado estadual vem postando nas redes sociais a construção de um hospital no futuro que não tem nada a ver com o combate ao coronavírus. Mas na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas também que estão acompanhando essa postagem nas redes sociais, que o momento, esse não é o momento para plaquinhas, né? Para plaquinhas de futuro hospital. Acho que a questão agora tem que ser o momento, o combate ao coronavírus no momento. Louvável pelo projeto, né, de construir um hospital para o futuro para atender outros tipos de doenças. Louvável, parabéns a esse deputado. Mas acho que no momento é a questão desse combate, essa pandemia do coronavírus. Acho que todo investimento tem que ser feito agora, no momento, pelo menos por enquanto, com relação ao combate ao coronavírus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.